Correio Verdade, oferecimento com Nutrilipo, você emagrece e fica em forma para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho e make-up redutor de medidas. A produção do Correio Verdade recebeu hoje de manhã essas imagens que vocês vão ver agora. Uma piscina que estaria desativada de uma casa na rua Olívia de Almeida Guerra, atenção, rádio escuta da prefeitura, que cuide aí do meio ambiente, da saúde, que cuide aí dessas, da questão do combate ao mosquito da dengue. É na rua Olívia de Almeida Guerra, no bairro do Cristo. Segundo os moradores, a casa no momento está fechada, mas antes era alugada. Cadê o dono da casa, pelo amor de Jesus Cristo? Os moradores estão com medo, já que a água acumulada pode servir de criadouro para o mosquito da dengue, da dengue, da zika, do chikungunya, do inferno, de tudo que você não imaginar. Ah, é. A linguagem tem que ser essa, né? E gera e corre. É, tem que ser essa, ninguém se espanta, não. Qual a outra linguagem? É para tomar banho aí? A água está... Olha a situação da água. Então, atenção, o dono da casa, atenção, o centro de zoonose que pode ir lá. A prefeitura pode resolver isso aí, como? Se não tem dono, pula, invade, esvazia essa piscina, não é? Cadê o dono? E o dono, ele é passivo, o dono é passivo de levar uma multa. Você tendo uma casa, você não pode deixar ela de forma tal que venha a perturbar, a ameaçar a qualidade de vida do vizinho, não. Não pode. A casa é na rua Olívia de Almeida, Guerra, no bairro do Cristo. Olha, eu termino o programa aqui agradecendo a você pela audiência amanhã. Cinco da manhã tem Jorge Filho na rádio, com a Cordo da Paraíba, e às seis horas da manhã na rádio 98.3, comigo. Vamos embora. E até amanhã. Tchau. Tchau. Boa tarde, hoje é terça-feira, 18 de abril, estamos começando agora o Correio Debate. Confira comigo alguns dos assuntos da edição de hoje. Líder da situação da Câmara de Vereadores, de João Pessoa, disse que devem aumentar 3,4% para o ano que vem. Percentual é maior do que a previsão do crescimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E também na Câmara, vereador da capital, denuncia que Procum Municipal está sucateado e sem funcionários suficientes para atendimento ao público. 4 de maio, esta é a nova data do julgamento que pede a cassação da chapa do governador Ricardo Coutinho e da vice Lígia Feliciano. Grande quantidade de obstáculos no caminho faz com que a velocidade da água da transposição que está chegando ao açude a Pitácio Pessoa seja mais lenta. Essas e outras informações agora no Correio Debate. Na Câmara de Vereadores de João Pessoa, começou a primeira das três leituras da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma leitura feita para um plenário quase vazio.